Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo! Fiz um momento de hesitação agora, porque quase eu falo Boteco do Cinema, que é o outro canal que eu finalmente comecei e que é gravado no mesmo estúdio. A única diferença é que no Boteco do Cinema eu boto de um lado do quarto e no Boteco do Flamengo eu boto deste lado do quarto. É a única diferença, o outro cenário tem elementos nerds, para quem não viu, dá uma passada lá em Boteco do Cinema. Aí embaixo na descrição estará o link não só disso, como de todas as outras coisas que tem, de rede social, de página no Facebook, de canais no YouTube. Cada um só tem dois, né? Esse aqui e o do Cinema. Então vamos lá! Que bosta de jogo ontem! Que maravilha, hein? Que bem que eu avisei lá na filial literária, que esse negócio, né? Nego sempre tem uma ilusão, né? Assim, é o retorno. Então agora nós vamos começar uma recuperação. É, isso aí é igual começar a dieta na segunda-feira. Não tem essa história. É a mesma sequência do mesmo campeonato, que Nego já estava fazendo merda, e Nego foi e continuou fazendo merda. E pior, sob os olhos do novo Patrícia, que me impressionou mais e me constrangeu mais. Eu não gosto muito daquela história, tem gente que fala assim, estou com vergonha do Flamengo, esse time está me envergonhando. Eu não tenho muito isso. Eu não gosto dessa expressão. Eu nunca vou ter vergonha de ser Flamengo. O Flamengo perder de 9 a 0 no jogo, eu não vou ter vergonha de ser Flamengo. Agora, eu tenho uma coisa assim, do Flamengo eu nunca vou ter vergonha. Eu fico constrangido quando chega alguém e as coisas não andam muito bem, exatamente do jeito que a gente estava esperando. Como, por exemplo, o Rueda, o pobre do Rueda, um senhor de 60 anos de idade, o maluco teve um dia de flamuchila no bagulho. Porque o maluco chegou 6 horas da manhã no aeroporto, já deu discórnios com o Chapolin, com o Chapolin colorado no aeroporto, mais um maluco perguntando 700 vezes se ele estava feliz, na qual, assim, ele não devia estar feliz, né? Porque, assim, se ele chegou 6 e 15, vindo da Colômbia, é sinal de que ele deve ter voado bastante tempo de madrugada para um senhor de 60 anos. Não deve ser das coisas mais legais do mundo. Então, não devia estar muito feliz, não devia estar entendendo porra nenhuma que o cara estava perguntando. Devia estar no modo zumbi, né? O casal do avião, com sono, assim. E ainda enfrentou mais um voo para Belo Horizonte, imprensa em cima e tudo quanto é lugar que foi, para ir, né? Aquele passou perrengue nível flamuchila, só faltou dormir no aeroporto, para chegar lá, se acomodar na independência e se deparar com uma merda de atuação no Flamengo. Mas uma bosta! Porque eu fiquei constrangido disso, eu nunca vou ter vergonha no Flamengo. Mas assim, pô, o maluco veio, o maluco deve ter ficado pensando assim, que merda, hein? Até parabéns a todos os envolvidos nas 1.500 piadas, envolvendo o caderno do Rueda, né? Ele botou uns cadernos grandões, com as anotações. Pô, nego estava ali, cara. O que era aquela porra ali? Aquela merda era entrevista de emprego, né? Pô, chegou o novo chefe, o cara não é o dono do Flamengo, não é o presidente e tal, mas é o novo chefe, o cara, o novo teca. Chega o novo chefe, o nego vai fazer a entrevista de emprego, parece aquela, vamos fazer uma dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo consiste em, vocês entram no campo e jogam bola, que aí o novo chefe vai ver a atuação de cada um. Aí o nego só faz merda, o trauco, caralho, o maluco faz um pênalti de escroto, depois faz uma falta mais escrota ainda e é expulso, e ele tem que saber que o problema não é só ele ser expulso, o problema não é jogar 11 contra 10, porque isso acontece em muitos times em desvantagem numérica, em número de jogadores, acabam ganhando a partida. Mas ele tem que saber, ele sabe disso, porque ele convive, que nós temos um monte de atleta Nutella, que não consegue lidar bem com levar gol, com ter amiguinho expulso, com ter amiguinho fazendo lambança, então não pode fazer esse tipo de merda, porque aí já não estava bom, aí desestabilizou o caralho todo, aí ainda teve uma desculpa psicológica de que estava com menos um, agora fodeu, agora que está com menos um, nós vamos perder essa merda, não vai ter jeito. E para completar a desgraça, a catástrofe, os senhores Jaime, técnico do Flamengo, técnico interino, mas era quem estava comandando, e o senhor Hever, que é o capitão do time, e os caras falam que faltou vontade. Assim, um show de horrores, que eu fiquei até pensando, quando começou o campeonato, na primeira partida do turno, o Flamengo empatou com o Atlético no Maracanã, e já foi um bafafá, eu, obviamente, como sou um cuzão, fiquei sempre do lado que passa a mão na cabeça do time, é, não, o que é isso? Porque o Atlético, na época, um candidato ao título, é um empate num grande clássico do futebol brasileiro, e tal, 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 e ele falou, olha, que merda, sei o que lá. Depois o Atlético foi tendo esse desempenho bem chumbreco, o Flamengo também, eu falei, é, dá para ter ganho aquele jogo, né? Mas, assim, foi ótimo aquele jogo, com aquele empate, né? Foi excelente, foi um jogo maravilhoso, porque comparado com o de ontem, foi uma merda completa e absoluta. Mas, enfim, perdão, Ueda, por essa recepção nada calorosa em você ter que dar de cornos com chapolim colorado, ver o Trau fazendo merda, e o técnico interino que vai fazer parte da sua comissão, talvez isso não seja a sua vontade, mas sinto lhe informar que essa não é uma escolha, e o seu capitão falando que faltou vontadezinha de jogar bola, faltando, é, o salário está atrasado, eu não sei o que é, mas... É, mas só falando igual o Milton, que fase vive o Flamengo! É... Então, temos isso aí, né? Eu não gravei vídeo ontem, antes do jogo, que ia gravar, lá na filial literária eu falei que o Flamengo, dos 12 grandes clubes, nos 12 grandes clubes eles consideram, Botafogo, Vasco, umas coisas meio polêmicas, mas, enfim, os 12 grandes clubes, devem ser os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, mais os 2 de Porto Alegre, e mais os 2 de Minas, devem ser esses os 12, é, o Flamengo é assim, é o que mais fez gols, fez 96, e tem maior saldo de gols que 51, na temporada, né? Não no Brasileirão, obviamente, na temporada. É dizer, a gente olha e fala, legal, né? Mas não tá legal, porque quando não funciona, o ataque quando não faz gol, é justamente nos jogos que mais precisa, como foi o caso dos jogos que a gente não fez gol no Libertadores e tal. Bom, tem mais um pouco do Jaime, algumas frases, isso aí a gente não pode dizer que o Jaime não aprendeu, no tempo que passou junto com o Zé Ricardo, algumas frases. Ele falou, questionaram pra ele sobre a... Quarta-feira tem jogo decisivo da Copa do Brasil, né? E aí o Roeda, que acabou de chegar, meio perdido, assim, sem saber o que faz, ainda, obviamente, e aí ele fala, ele viu o jogo e conhece o Flamengo. Assim, se ele viu, se ele viu o jogo, ele viu. Agora, se ele conhece o Flamengo, por aquilo que ele viu ali, assim, se ele conhecesse por aquilo que ele viu, ele ia embora dali, direto pra Colômbia de volta. Aí o Jaime querendo, vê se isso é algum tipo de defesa, depois de alguma atuação daquela. Na Sul-Americana, nós fizemos uma partida muito boa. Essa merda faz algum sentido? O nego pergunta sobre um jogo, sobre o desempenho. A entrevista pós-jogo é sobre o jogo que teve o jogo, não é sobre o outro jogo. Senão daqui a pouco ele fala, ah, a gente jogou mal, mas em 2013 a gente foi campeão. Assim, parece quando a criança de 5 anos de idade. E, outra coisa que ele falou, nos dois gols sentimos e caímos muito. Dessa vez eu não vou criticar, porque o Flamengo não caiu tanto assim, após levar um gol, após levar o outro, ou após a expulsão do Trauco. Porque tem uma coisa que a gente pode falar, que foi uma atuação regular. Foi uma merda de atuação, do começo ao fim. Eu estou com as palavras duras, mas acho que o de ontem pediu. Porque muitas vezes eu falo aqui que não falta vontade ao time do Flamengo. O Flamengo, a bola não entrou, mas o time está correndo. Infelizmente, faltou competência na hora de empurrar para o gol. E falo isso em muitos jogos, porque realmente é o que aconteceu em muitos jogos. Mas ontem, faltou vontade assumida. Além de faltar vontade, o negócio assumiu que faltou vontade. Então, só falando de maneira um pouquinho mais ríspida. se deu esse direito de falar de maneira um pouquinho mais ríspida sobre o nosso glorioso time. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, vamos ver o que vai acontecer na quarta. E depois, na sequência do campeonato, que a gente vai pegar o Atlético Goianiense. Vamos ver o que a gente vai aprontar. Porque eu fiquei fazendo aquela projeção de cinco vitórias. que a gente vai falar assim, ah, dá para ganhar. Do Vitória, do Atlético Mineiro, que está perdendo para todo mundo em casa. Depois tem o Atlético Goianiense. Depois tem, sei lá, Botafogo, Havaí, Esporte e tal. Ela vai ganhar. E foi só, só naba, né? Perdemos para o Vitória, já perdemos para o Atlético Mineiro. Então, vamos ver o que vai acontecer. que o Rueda seja muito feliz por aqui. Inclusive, ontem, eu não chequei em outro lugar, mas um dos repórteres falou que aquela cláusula de que o Flamengo é obrigado a liberar o Rueda se houver uma convocação por parte da Federação Colombiana para dirigir a seleção, o Flamengo seria obrigado. Parece que não há essa cláusula. Então, eu acredito que isso seja legal, porque o contrato dele vai até o final de 2018. Eu acredito muito que se tudo correr bem e ele for chamado após a... Se tudo correr bem, é mais um motivo para ele ser chamado após a Copa do Mundo, porque o Flamengo dá muita visibilidade. E se ele for chamado, eu acho que vai ser muito possível, porque após a Copa do Mundo, naquele semestre, tem o quê? Um ou dois amistosos, ou três amistosos e tal, que ele complete o contrato dele até 2018 e só em 2019 vá dirigir a seleção colombiana. Então, ok. Então, eu acho que ele tem realmente esse ano e meio aí para mostrar o trabalho dele na direção do time do Flamengo. Sobre a semifinal da Copa do Brasil, teve o que propró, né, porque a galera da gravata realmente não sabe se comportar, como é que a gente pode falar de maneira, assim, educada. O pessoal de terno e gravata, assim, é tudo um bando de lixo, né, ainda bem que eu não trabalho de terno e gravata. E não vou trabalhar não, hein, que na empresa que eu estou agora, de vez em quando, tem uma galerinha que mete um terno e a gravata, mas eu não vou meter um terno e a gravata não, hein. Agora que me passou isso pela cabeça. Não, serei eu mesmo. Eu serei eu mesmo sempre. Afinal de contas, é uma empresa que não... Quer dizer, eu não sou empregado de ninguém, né, eu me juntei a esta empresa porque acreditei no projeto da empresa, mas eu não sou funcionário de ninguém, é como se eu tivesse... É como se eu tenho, basicamente, o meu próprio negócio. Então, eu não vou meter um terno e a gravata. Está estabelecido pela hierarquia da minha empresa na qual eu sou o presidente. Flamengo e Botafogo, então, teve a brigalhada, porque, assim, o Botafogo ficou segurando, não divulgou nada de ingresso, aí, de repente, pintou a notícia de que eles iam pedir a Ferdi para não ter torcida do Flamengo, né, e o estatuto do torcedor, foda-se essa merda, né, cara, 72 horas de antecedência que tem que estar à venda, foda-se essa merda. Ninguém, nego, todo mundo caga pra essa porra, não só o Botafogo, como muitas vezes o Flamengo também, a CBF, a Ferdi, todo mundo. O torcedor é tudo tratado igual lixo mesmo, né. Eles acham que nós somos igual o pessoal de terno e gravata, que é um lixo. Não todo mundo, por favor, não tô falando, eu tô falando dos dirigentes do futebol carioca. De repente, tem um maluco que assiste o boteco, um maluco que é, sei lá, gerente de banco, alguma coisa assim, mas vai, porra, sei lá, quebrar o computador, vai fazer um atentado, eu estou falando dos cartolas das pessoas irresponsáveis pela direção do futebol num todo, e particularmente do futebol carioca. Mas, enfim, parece que acabou a novela, chegaram num acordo e amanhã vai vender ingresso, vai ser aquela merda daquele 90-10 xexelento, o que significa que terão 3.800 ingressos para a torcida do Flamengo e preços de 40 reais. Precinho bem interessante, né, que vai ter que se engalfinhar por ingresso, porque eu acho que nem vai ter venda na internet. Não sei como o Flamengo vai administrar isso, se vai ter para sócio torcedor ou não, mas as pessoas vão ter que se engalfinhar por ingresso, tomara que corra. tudo bem nos arredores, no Engenhão, durante a partida, e que esse clima, que o Carlos Eurico, presidente do Botafogo, não chegue ao campo, e aí também vamos isentar ele, a turma do racha-cabeça do lado de fora, não importa influência de dirigente retardado, influência de qualquer merda que seja. A turma do racha-cabeça, com ingresso, sem ingresso, vai estar lá para arrumar tumulto e para brigar, porque afinal de contas, é o que eles fazem. Vai fazer o quê? Teve um jogo do Botafogo aí, que o pau quebrou entre duas torcidas do Botafogo, do lado de fora, durante o jogo, num bar, quer dizer, então, foda-se quem vai ver o jogo, quem não vai ver, se vai ser 90-10, se vai ser 100 torcida com torcida. Turma da racha-cabeça, manter a sua regularidade, de fazer merda, dentro e fora do estádio. Então é isso, acho que por hoje é só, não tem um... Bom, eu queria me elogiar pelo meu poético título na filial literária de hoje, o título do texto de hoje é O Fracasso é Azul, bem ácido, mas no texto em si, quem lê, eu defendo não, mas eu teço elogios a muitos aspectos da chapa azul e ressalto que infelizmente está tudo 99% anjo, mas aquele 1% vagabundo cismou de se instalar justamente no futebol, que é a parte que a gente mais tem interesse. Tudo bem, segue o jogo. E temos aqui um... Agora é só um momento humorístico, envolvendo Palmeiras, eu vi um print que eu fiz aqui, teve alguma pessoa muito espirituosa que fez isso aqui, o Aynacama. Não tem edição, é uma merda, a gente mostra assim mesmo, não sei nem se vai dar pra ver, mas está aqui, alguém foi lá no Google Maps e acrescentou a expressão sem mundial embaixo do Allianz Parque. Aí um palmeirense entrou, postou essa porra, printou e botou. Galera, só um palmeirense falando, galera, só pra avisar, algum arrombado, filho da puta, mexeu no Google Maps e colocou a palavra sem mundial no nosso estádio. Alguém tem que avisar lá pra alterar, vai tomar no cu. Aí alguém mais espirituoso ainda do que o cara que fez a brincadeira lá no Google Maps comentou, pô, pra alterar, vocês têm que ganhar um mundial pra poder tirar a expressão sem mundial. Então, absolutamente general, ou genial, e torno a dizer, são por momentos como esse que a gente paga a internet, né? Realmente a genialidade não tem limites no mundo virtual. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo. Tchau. Tchau.